Eu escutei esses dias uma pessoa dizendo, infelizmente um padre, infelizmente, parem com essa bobagem de ficar deixando de comer chocolate, de tomar refrigerante, padre, parem, isso é bobagem. Meus irmãos, não é bobagem, Deus sabe os nossos esforços, Deus sabe quando a gente se dispõe, quando por esses pequenos gestos que nós chamamos de mortificação, apenas estamos dizendo, Senhor, eu estou tentando trabalhar minha vontade, eu estou tentando colocar um freio nos meus apetites, eu estou tentando, Senhor, que a minha vontade...